Lote 285, Toyota Corolla, GLI 1516 em leilão, sinistro de pequena monta 32 mil reais eu tenho no Corolla, a oferta online é 500 32 e 500 eu tenho 33, 33 e 500 online 33 e 500 eu tenho 34 e 500, 35 mil 35 mil reais é Paulínia, 35 online e 500 a mais 35 mil reais eu tenho e 500, 36 mil e 500, 37 37 e Londrina, e 500 voltou Paulínia, 37 e 500 online e quem não a mais, é o Lote 285 na tela Corolla, GLI 1516, é pequena monta 38 e 500 online, 38 e 500 eu tenho online e quem não a mais, 39 mil, 39 e 500 também online 39 e 500 online e quem arredonda 40 mil arredondou e vou vender do Luma, 40 mil reais a oferta online 40 mil online eu tenho e vou vender Doni Duas e 40 mil reais Seringue é mais 40 mil Vendido Lote 292, Mitsubishi, Outlander 3.0 GT 1516 em leilão Sinistro de pequena monta Tá na tela Outlander, 55 mil reais eu tenho oferta online E 506 e 557, 57 mil reais online por enquanto Do Luma e Patinga, e 558, 58 mil reais online E quem não a mais, e 559, é, tá com 89 mil rodada E 1516, Outlander GT 3.0 em leilão 60 mil reais eu tenho online E 561 mil, 61 mil reais eu tenho online 61 mil reais a oferta online briga do 61 mil 61 mil reais eu tenho É pequena monta e autorizou vendo Vem com o manual Do Luma, 61 mil reais a oferta online 61 mil reais online eu tenho e vou vender Doni Duas e 61 mil a oferta de São Paulo E 562, 62 eu vou vender Do Luma, 62 a oferta online 62 eu tenho e vou vender Doni Duas e 62 mil Se ninguém mais Vendido Vote número 293 BMW 320, 13 e 14 em leilão 35 mil reais eu tenho na BM E quem não a mais? 35 mil reais a oferta online 35 e 500, 36 36 e 500 eu tenho online 36, 67, 37 e 500 online 8 e 500 38 e 500 eu tenho 39 e 500 40 mil, 40 mil reais eu tenho 40 mil e 500, 41 41 mil reais eu tenho 41 e 500 42 e 500 43, 43 eu tenho online E 500, 43 e 500 eu tenho São Gonçalo É do Rio de Janeiro É o lote 293 na tela BMW 320, 13 e 14 em leilão 44 e 500 eu tenho 45 mil 45 mil reais a oferta online 45 mil online eu tenho 45 e 500 45 e 500 Tá com 79 mil rodado É nova 46 eu tenho a oferta de Campinas 46 mil reais eu tenho online Brincador 46 46 online a oferta mesa 46 eu tenho na BM E autores eu vendo Bolíuma 46 e 500 46 e 500 é plateia Entrou online e 7 e 500 online 47 e 500 online eu vou vender E 8 48 online eu vou vender Uma 48 mil reais eu tenho a oferta online E se não mais eu e 500 48 e 500 eu tenho a plateia Bolíuma 48 e 500 eu tenho E se não mais eu vou vender E 9 49 online Bolíuma 49 e oferta online E 500 49 e 500 Bolíuma 49 e 500 eu tenho E se não mais eu vou vender Doni 2 É o lote 293 49 e 500 Comigo pra ter a oferta Vendido aqui no casal Parabéns 49 e 500 Lote número 295 Polo Comfortline 18 e 19 Em leilão Recuperado De alagamento Partes elétricas E mecânicas Por conta e risco De quem comprar Automático Polo Comfortline 18 e 19 Em leilão 39 e 500 Eu tenho 40 mil 40 mil reais A oferta online É de São Miguel Do Rio Grande do Norte 40 mil reais Eu tenho a oferta online Que ainda mais que 40 mil 40 mil reais Eu tenho é o lote 295 Polo Comfortline 18 e 19 E 500 41 mil 41 mil reais Eu tenho online 41 mil reais Online a oferta por enquanto E autores eu vendo Doni 1 41 mil reais Eu tenho online 41 mil reais Eu tenho e vou vender Doni 2 E 500 Bars É a Paulista Doni 1 41 mil e 500 Eu tenho online E se não mais eu vou vender Doni 2 É o lote 295 E 41 mil e 2 42 Doni 1 São Bel Londres 42 online eu tenho Vou vender Doni 2 São Bernardo do Campo E 42 mil Se ninguém mais Vendido online Lota 321 Estrada Adventure 14 e 15 Leilão 26 mil reais Mais eu tenho A oferta Ainda mais 26 mil eu tenho A oferta Oferta online Não mais 26 mil e 7 27 eu tenho A oferta E 500 27 e 500 eu tenho A oferta 28 eu tenho A oferta online 28 e 500 eu tenho A oferta online 29 e 500 eu tenho A oferta Oferta online 30 mil 30 mil reais eu tenho A oferta online 30 mil e 500 eu tenho A oferta online 31 mil reais eu tenho 31 eu tenho É o lote 321 32 eu tenho A oferta online E 500 32 e 500 eu tenho Não mais 32 mil e 500 A maior oferta Por enquanto 33 eu tenho A oferta A oferta E 500 33 e 500 eu tenho 34 mil 34 eu tenho E 500 34 e 500 eu tenho A oferta A oferta 35 agora E 500 eu tenho A oferta online 35 mil e 500 eu tenho A oferta A oferta 36 eu tenho A oferta online 36 e 500 eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais 36 e 500 37 mil 37 eu tenho A oferta online Por enquanto E 500 37 e 500 eu tenho A oferta online 37 mil e 500 eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto Do de uma Trinta e oito eu tenho Dole uma Trinta e oito mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e trinta e oito mil reais A oferta online É venda Lote trezentos e vinte e seis Ele é um gol Um ponto seis doze e treze Tá na tela Tá aí Tem oferta dezesseis mil reais Eu tenho a oferta online Quem dá mais dezesseis mil eu tenho Eu vou te falar viu Tá bom Não, não, não Só pra saber se alguém tinha alguma coisa diferente Dezesseis mil reais eu tenho A oferta online por enquanto Não mais Dezesseis eu tenho É o lote trezentos e vinte e seis Banco Bradesco Vendendo Dezesseis mil reais eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais é condicional Dezesseis e quinhentos eu tenho A oferta online por enquanto Dezesseis mil Dezessete eu tenho A oferta online por enquanto Dezessete eu tenho a oferta, a oferta online, não mais, 17, eu tenho a oferta online, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dole uma, 17 mil reais, eu tenho a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole uma, 17 mil reais, eu tenho, e se não mais, eu vou vender, dole uma, 17 mil reais, eu tenho a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole duas, e 17 mil reais, a oferta online, É venda Lote número Lote 336 Em leilão Olha o caminhão Axor 1933291 76 mil reais Eu tenho A oferta online 76 eu tenho A oferta online 80 mil 80 mil reais eu tenho A oferta online 82 eu tenho A oferta online Quem dá mais 82 mil reais A oferta A oferta online Por enquanto Não mais 82 eu tenho A oferta online Por enquanto 82 A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole uma 82 mil reais Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas 82 mil reais Alverda Online É venda